Marcelo, mestre, em energia, você aportaria hoje em neoenergia ou serena? Acho que são operações bem diferentes e esse tipo de decisão não se toma no vácuo. Você avalia como você está posicionado. Se você está posicionado em, por exemplo, a STT e é o único ativo que você tem em energia elétrica, botar serena é botar mais uma operação que é baseada pura e simplesmente em geração de energia e muito focada em eólica. Eu não vejo por que concentrado desse jeito. Então, neoenergia faria mais sentido. Mas do seco, porque você não tem nenhuma operação em energia hoje. Eu dividiria entre as duas. Se já tem alguma coisa estilo ENGIE ou operações com várias partes do setor, o setor é dividido em geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia. Se você já tem operações como neoenergia naquele mesmo molde que tem transmissão, comercialização, geração e distribuição, acho que vale a pena a Serena ali, porque eu vejo a Serena bem descontada, uma vez que a gente tem um ativo que de geração é muito forte, vem conseguindo fazer um trabalho de redução de alavancagem, tem mais dois projetos para fechar que tiram ali o peso de custo para ela, então vira basicamente geração de caixa e está entrando agora num cenário de eoninho que deve ser bem positivo para a operação como um todo. A partir do primeiro trimestre do ano que vem, deve vir mais agressivo o efeito de eoninho. Acaba tendo um tempo ali para afetar a safra de ventos no Nordeste do Brasil. Então, volto a reforçar, são dois ativos que eu vejo como descontados e bem positivos, mas tem que levar em consideração o pacote como um todo do que você tem no portfólio. Se não tem nada de energia elétrica, de infraestrutura elétrica, acho que as duas dividiria meio a meio e jogaria as duas para dentro do portfólio, para ter algo mais diversificado.